Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, tamo aqui com mais um vídeo de King Piece barra King Legacy E hoje, como você viu pelo título, eu vim mostrar pra vocês uma fruta que, de forma bem feita, só existe aqui no King Legacy, beleza? Pode ser que tenha o One Piece 28 Luffy Repirata por aí no Roblox que tem essa fruta, que é a Gaso Gaso, a fruta do Cisa Mas, de maneira bem feita, de maneira detalhadinha, bonitinha, a gente só vai encontrar aqui no King Piece barra King Legacy É a fruta nova que veio com um update, beleza? Vou pegar ela aqui agora no Black Market e bora testar ela Eu tô com ela com Robux, beleza? Porque, mano, eu não sei a raridade, se é lendário, se é épico, enfim Então, não ia esperar aparecer pra comprar normal, então vamos comprar com Robux mesmo, já equipei aqui, tá lá E ela é uma fruta que tem 1, 2, 3, 4, 5 skills O Fear Cut, Gasly, Detonate, Gas On e Fly Tô muito ansioso pra ver aqui com vocês como que ela funciona Mas antes, já sabe, deixa o like, se inscreve, tamo com meta de chegar a 200 mil E, lembrando, tô vendendo 3 cabelos no catálogo do Roblox, cabelo preto, azul e branco Então, confere aí embaixo na descrição que tem o link dos 3, fechou? Belezinha? Bom, hoje saiu um vídeo resumindo tudo que veio no update, beleza? Então, eu mostrei pra vocês aí um pouco da Yoro, mostrei pra vocês as ilhas, mostrei várias coisas Confere aí no canal que você vai poder assistir e vai poder entender tudo que veio de diferente, tudo que mudou no game, beleza? Eu quero, além de mostrar pra vocês a fruta, quero também comentar, né, obviamente, minha opinião Bom, então, se eu não gostar, eu vou dizer o que poderia também ser diferente Mas é claro que a gente tem que respeitar o trabalho dos caras aqui, porque eles já fizeram a boa de colocar essa fruta Então, a gente tem que, né, dar o apoio, mas sugestão nunca é demais, certo? Então, começando com o Fear Cut, deixa eu ver, tá, beleza Eu lembro que o Caesar usa uma espada, não é? Tem uns momentos que ele usa uma espada pra uns combates, não tô lembrado agora, mas eu acho que tem, enfim Fear Cut, vamos ver como é que funciona isso Toma, toma, ô, 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 caraca Han Kong dando bom Pra primeira skill de Devil Fruit, zero Arrancar quase metade do Life do Beast Pirate Caraca, usa mais uma vez aqui e já era Mas será que pega todos os ataques, mano? Porque ele faz vários cortes Mas eu não vi se ele pega tudo, mano Toma, toma, toma Beleza, ok, certo Vamos ver aqui agora a outra skill, que é o Ghastly Que, mano, não faço ideia de que seja isso E, lembrando, meus status aqui, ó 4 mil em Devil Fruit e 4 mil em Defesa Então, estamos com o máximo de Life, máximo de dano de fruta Então, a gente tá conseguindo conferir aqui O poder 100% da Gaso Gaso, beleza? Então, Ghastly Tá, e esse, mano? O que que é isso? É um raio da boca? Não, não é da boca É um raio de mim Vamos ver como é que funciona isso Toma Nossa Mil de dano, cara Cada hit era mil de dano Cê é doido, velho Vamos ver mais uma vez aqui Toma Cara, eu não sei quanto que deu Mas O Fiery Cut Parece mais forte que o Ghastly Tá ligado? Ó, ó o efeito Logia Vale lembrar isso também, né? A fruta do gás é uma fruta Logia Da hora Bom, calma aí Vamos fazer um teste Fiery Cut Primeira skill Arrancou É... Uma quantidade que deixou no L Na perninha ali do L Vamos ver o Ghastly Vamos ver qual que é mais forte Beleza Tá Então, o Fiery Cut Devon Fruit zero Dá mais dano que o Ghastly Isso que eu não entendo muito no King Piece, né? Ok Bom King Legacy, enfim Detonate Esse aqui Ó, aquele bagulhinho que o Caesar usa Que explode Tipo Vamos ver como é que funciona isso aqui Se dá dano ou não Toma Tá Toma Dá 12 mil de dano Arrancou uma quantidade boa Vamos ver em um NPC Que não tomou dano Pra ver se esse negócio É bom ou não Então Detonate Toma Beleza O Detonate Ele já arrancou mais dano Que o Ghastly E o Fire Cut Fiery Cut Agora faz sentido Mas O Ghastly Dá menos dano Que o Fiery Cut Pra mim Não faz tanto sentido, né? Pela lógica Quanto mais precisa De Devil Fruit Mais dano É pra dar Ok Bom Vamos ver aqui agora então O último ataque Que é o Gazzone Esse aqui eu quero muito ver Cliquei E Ué Ué, ué, ué Tem que segurar o dedo Eu acho É porque todos aqui Eu aperto E vai, mano Só apertar Já era Deu dano Acabou Tá ligado Eu acho que o Gazzone Tem que segurar o dedo Calma aí Vamos segurar o dedo Tô segurando Caraca 1800 Ah, olha aqui, mano Olha o range desse negócio E você consegue manter o dedo aqui, mano E usando Caraca Nossa, véi Vai num range muito alto É bom, hein Isso aqui é interessante Isso aqui é bom Isso aqui dá dano pra caramba, velho Olha isso Assim Não é aquele dano absurdo De tipo Você usa e acabou O bicho morreu Mas Você segura o dedo É infinito Mano, é safe Usar essa fruta aqui Pra upar teoricamente Segura o dedo E vai chamando geral Você chamou aqui O bicho tá vindo até você Claramente Aí você vai Chama esse aqui também Tá vindo geral Você fica aqui parado Afasta um pouco Você não precisa fazer nada, mano Você não precisa fazer nada Só segura o dedo e acabou Caraca É a pelona É a pelona pra caramba Cara É muito a pelona Demora pra matar Demora Mas é bem interessante É bem a pelona Vamos ver agora Pra finalizar o Fly Ah, legal O Fly Ah, o Fly é tipo Uma transformação Tipo, eu não preciso Segurar o dedo Pra voar Eu só clico E viro aqui Essa fumacinha Legal demais, velho Legal demais Bom Como eu falei Vou dar a minha opinião Eu gostei pra caramba Dos ataques O Ghastly Ele dá menos dano Que o Firecut Pra mim não faz muito Fierecut Pra mim não faz tanto sentido E assim Pra mim tá ok Tá legal a fruta Mas como sugestão Eles poderiam adicionar Alguma transformação Né, velho Eles que são A galera das transformações Altas frutologia O Kaido modeladão Podia vir Aquela forma Gigantesca do Caesar Ou aquela forma Fantasma Meio fumaça Eu vou estar mostrando Pra vocês aí na tela Eu acho que seria Bem interessante É tipo uma forma Igual essa fumacinha Aqui, velho Que poderia ser No lugar do Fly Em vez de ser só isso aqui Ele poderia ter Essa transformação E ficar tipo Andando assim Tipo, tá ligado Eu acho que seria Mais legal Se fosse assim Mas É apenas Uma sugestão Então você Fanboy Que já deve tá bravo E tá falando Da fruta Relaxa Uma sugestão Tá bem interessante Desse jeito aqui Também, mano Vamos fazer um combo Aqui então Eu vou usar Todas as skills E depois segurar o dedo Com o Gas Zone Pra ver se é bom ou não Na verdade Vou fazer isso Com um boss Porque o boss É o mais importante Do negócio Né, cara Dá mais XP É mais De boa Porque você precisa Matar ele só uma vez E acabou Completou a quest Eu sei que tem um boss Ali na frente Vamos testar contra um boss Pra ver como que vai ser A fruta, mano Vamos ver se a gente vai conseguir Derrotar facilmente Ou não O problema daquele boss ali É que ele ataca Muito longe Né, ele dá muito dano Ataca de longe Mas como a gente tá com Max defesa aqui Max em fruta Vai ser como se a gente estivesse No nível máximo Atacando ele, beleza? Então eu vou usar Todas as skills E vamos ver o que vai acontecer Vou até ativar aqui Pra ver se dá um dano a mais Então, vamos lá Ativar aqui a observação também Começando com o Fieri Cut Toma, cortou Porque é bom É interessante Mas demora muito Pra você dar dano E derrotar o bicho Enfim Testamos aqui por completo De várias formas Agasso-gaço A fruta que, mano Ficou bem interessante Aqui no King Piece Pra mim é o único jogo que tem Já que É o único jogo que a gente ouve falar Que a gente vê player jogando Então Isso pra mim é o que conta Enfim Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E comentem Se você quer que eu traga vídeo Sobre alguma outra fruta Fui E aí E aí E aí E aí E aí